Bem-vindo ao canal de futebol. Se inscreva aqui nesse canal Bola News Oficial e também não esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhuma notícia do mundo do futebol. Vamos ter manter atualizado. O Santos avançou pela contratação de Lucas Blondel, lateral-direito do Tigre, Argentina. O argentino de 25 anos foi muito bem avaliado pelo Departamento de Análise de Mercado do Peixe. Depois de tentar trazer Blondel por empréstimo, o Peixe está mais perto de contratar o jogador em definitivo. O clube da Vila Belmiro pagaria uma entrada agora e o restante parcelado. O Tigre faz jogo duro, mas pesa a vontade do atleta em sair. Algumas cláusulas ainda estão pendentes. Deixe o seu like no vídeo para ficar informado o que acontece no mundo da bola. Obrigado! Lucas Blondel foi revelado pelo Atlético Rafaela e chegou ao Tigre em 2021, onde se tornou titular absoluto do atual vice-campeão da Copa da Liga Argentina. Ele tem quatro gols na temporada. Blondel chegaria com status de titular. Madson e Auro têm contrato até dezembro e não transmitem confiança na lateral do Santos. O torcedor futebol, na sua opinião, o que tu acha dessa contratação do Lucas Blondel será uma boa contratação ou não para o time do Santos? Bota a sua opinião nos comentários no vídeo, porque o seu comentário é muito importante para o canal. É muito importante Ổro!